Lição Léche Léche Lição Léche 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 Bola Bol Bola Bol Bola Bol Bola 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 É estar Borne Está Borne Is estar Borne Estar. Borden. Cidade. Stott. Cidade. Stott. Stott. Cidade. Stott. Amiga. Fringe. Amiga. Fringe. Amiga. Fringe. Amiga. Fringe. De. Van. De. Van. De. Van. De. Van. Flies. Blij. Flies. Blij. Flies. Blij. Flies. Blij. Woe. Tgoed. Woe. Tgoed. Woe. Tgoed. Woe. Tgoed. Vol. Olou. Olo. Olá. Olo. 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 Lis. Lech. Lição. Lech. Bola 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 Baseball Basketball Baseball Basketball Estar Borden Estar Borden Cidade Stott Cidade Stott Amiga Fringe Amiga Fringe D Von D Von Feliz Blij Flies Blij Woe Goed Woe Goed Hola Hallo Hola Hallo Aqui Hier Aqui Hier Aqui Hier Aqui Hier Como Woe Como Woe Como Woe Como Woe Eu Ich Eu Ich Eu Ich Eu Ich Introduzier Voorstellen Introduzier Voorstellen Introduzier Voorstellen Introduzier Forstellen. Tock. Spelen. Tock. Spelen. Tock. Spelen. Tock. Spelen. Scientia. Wetenschap. Scientia. Wetenschap. Scientia. Wetenschap. Scientia. Wetenschap. Vejo. Zin. Vejo. Zin. Vejo. Zin. Vejo. Zin. Obrigado. Bedanken. Obrigado. Bedanken. Obrigado. Bedanken. Obrigado. Bedanken. Aqui. Dir. Aqui. Dir. Como. Vou. Como. Vou. Eu. 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 Introduzir Dei-sei Dei-sei Laat Legal Leuk Legal Leuk Tak Spelen Toc Spelen Ciência Wetenschap Ciência Wetenschap Vejo Zin Vejo Zin Obrigado Bedanken Obrigado Bedanken Para Naar Para Naar Para Naar Para Naar Acima Um Acima Um Hoor Acima Um Hoor Acima Um Hoor Nos Nóis Vem Vem Nóis Vem Nóis Vem Nóis Vem Bem-vinda Velcum Bem-vinda Velcum Bem-vinda Velcum Bem-vinda Velcum Você Um Você Um Você Um, você, um, irmão, bror, irmão, bror, irmão, bror, irmão, bror, verifica, Controleren, verifica, Controleren, verifica, Controleren, verifica, Controleren, Classe Venha Komen Venha Komen Venha Komen Komen Venha Komen Com licença Expus Com licença Expus Com licença Expus Com licença Expus Para NAR Para NAR ACIMA OMHOR ACIMA OMHOR NÓS VEI NÓS VEI 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 VINDA VELCOME VEI VINDA VELCOME VOCÊ UM VOCÊ UM IRMÃO BRUR IRMÃO BRUR VERIFICA CONTROLEREN VERIFICA CONTROLEREN CLASS 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 VEI VENHA KOMEN VENHA KOMEN CON LICENÇA EXCUS CON LICENÇA EXCUS TIR HABEN TIER HABEN TIER HABEN TIER HABEN OSSU LÈSCHTER OSSU LÈSCHTER OSSU LÈSCHTER OSSU LÈSCHTER Maio Ochtend 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 Mij Boer Sñorita Mission Sñorita Mission Sñorita Mission Sñorita Mission Todo Mundo Ida Reyn Todo Mundo Ida Reyn Todo Mundo Ida Reyn Todo Mundo Ida Reyn Oi 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 Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself I N I N I N I Em. Tir. Heben. Tir. Heben. Osso. Lóisdor. Osso. Lóisdor. Maio. Meio. Maio. Meio. Meio. Manhã. Ochtend. Manhã. Ochtend. Mãe. Boer. Mãe. Boer. Sñorita. Missen. Sñorita. Missen. Todo mundo. Iedereen. Mãe. Todo mundo. Iedereen. Oi. 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 Eu mesmo. Myself. Eu mesmo. Myself. E. I. N. N. Nome. Nam. 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 Novo. Nio. Novo, 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 imagina. Stale you for, imagina. Stale you for, imagina. Stale you for, imagina. Stale you for, buraco. Rote buraco Rote buraco Rote solido 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 Solide Solido Solide Vestir Jμ Vestir Juri Vestir Juri Vestir Juri Artista Artist Artista Artiste, artista, 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 adiante, verder, adiante, verder, adiante, verder, segredo, geheim, segredo. Geheim, segredo, geheim, segredo, geheim, segredo, geheim. Subtrair, aftrekken, subtrair, aftrekken, subtrair, aftrekken. Nome Novo Novo Nieuwe Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Burakum Gat Burakum Gat Solido Solide Solido Solide Vestir Jurk Vestir Jurk Artista Artiste 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 Adiante Verder Adiante Verder Segredo Geheim Segredo Geheim Subtraier Oftracken Subtraier Oftracken Escriturario Clerk Escriturario Clerk Escriturario Clerk Escriturario Clerk Ampla Grote Ample, groot Ample, groot Ample, groot Fritares Bakken Fritares Bakken Fritares Bakken Fritares Bakken Embourgeers Hamburger 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 Seir Het verlof Seir Het verlof Seir Het verlof Seir O se "? O time A A A não não nada ninguém ninguém Ninguém. 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 Inventar. Uitvinden. Inventar. Uitvinden. Inventar. Uitvinden. Inventar. Uitvinden. Simples. Einvoudig. Simples. Einvoudig. Simples. Einvoudig. Simples. Einvoudig. Capacete. Helm. Capacete. Helm. Capacete. Helm. Capacete. Helm. Escriturario Klerk Escriturario Klerk Emple Groot Emple Groot Frita Bakken Frita Bakken Hamburguer 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 Seir Het verlof Seir Het verlof Pared Muur Pared Muur Ninguém Niemand 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 Inventar Uitvinden Inventar Uitvinden Simples Eenvoudig Simples Eenvoudig Capacet Helm Capacet Helm Relaxar Com tot rust Relaxar Com tot rust Relaxar Com tot rust Relaxar Com tot rust Poupar Reserva Poupar Reserva Poupar Reserva Poupar Reserva Opinião Maining Opinião Maining Opinião Maining Opinião Mening Aceita Meins Aceita Meins Aceita Aceita Meins Violento Gewelddadig Violento Gewelddadig Violento Gewelddadig Violento Gewelddadig Lootten Strijd Lootten Strijd Lootten Strijd Lootten Strijd Lootten Lootten Plaats Lootten 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 Escorregar Uitgliden Escorregar Uitgliden Fogo Bront Fogo Bront Fogo Bront Fogo Bront Orgulhoso Trots Orgulhoso Trots Orgulhoso Trots Orgulhoso Trots Relaxar Comptou Trost Relaxar Comptou Trost Poupar Reserva Poupar Reserva Opinão Mening Opinão Mening Aceita Meins Aceita Meins Violento Gewelddadig Violento Gewelddadig Lootten Strijd Lootten Strijd Lugar Klukar Plaats Lugar Klukar Plaats Skorrom Escorror Lugar Pront Worm Travis Leim Parte Biblioteca 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 Diferença Verschil Diferença Verschil Diferença Verschil Qualquer coisa It Qualquer coisa It Qualquer coisa It Qualquer coisa It Voluntário 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 Surpreendente Verbossim Recon Linha 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 Gebou Construção Gebou Se sugo Fluester Se sugo Fluester Fluester Se sugo Fluester Se sugo Fluester Olhen Él Ainda Él 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 É Él 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 Cavalo. Parte. Cavalo. Parte. Biblioteca. Biblioteque. Biblioteca. Biblioteque. Diferença. Verschil. Diferença. Verschil. Qualquer coisa. Iets. Qualquer coisa. Iets. Voluntário. Freiwilliger. Voluntário. Freiwilliger. Surpreendente. Verbassingwekkend. Surpreendente. Verbassingwekkend. Linha. Rai. Linha. Rai. Construção. Gebou. Construção. Gebou. Se sujo. Fluisteren. Se sujo. Fluisteren. Ainda. Ainda. Nósteids. Ainda. Nósteids. Atividade Informação 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 Informate Programa 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 Gráfico Tabel Grafico Tabel Grafico Tabel Grafico Tabel Sodaia Rejunte Sodaia Rejunte Sodaia Rejunte Sodaia Rejunte Balde 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 Resistente Mas Resistente 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 Tabel Resistente Case Refinação Malte Refeição Malte Refeição Malte Desperdício First pilling Fresh 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 Fresco. 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 Atividade. Actividade. Atividade. Actividade. Informação. Informatio. Informação. Informatio. Programa. 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 Gráfico. Tabel. Gráfico. Tabel. Soldável. Rejunte. Soldável. Rejunte. Balde. Émer. Balde. Émer. Resistente. Tai. Resistente. Tai. Refeição. Malteite. Refeição. Malteite. Desperdício. Desperdício. First peeling. Desperdício. First peeling. Fresco. Fers. Fresco. Fers. Cuidado. Zor. Cuidado. Zor. Cuidado. Zor. Cuidado. Zorg. Meioambient. Milieu. Meioambient. Milieu. Meioambient. Milieu. Meioambient. Milieu. Uitstekend Excelente Uitstekend Poluir Verontreinigen Poluir Verontreinigen Poluir Verontreinigen Poluir Verontreinigen Ganar Winnen Ganar Winnen Ganar Winnen Ganar Winnen Seul Gezondheid Seul Gezondheid Seul Gezondheid Seul Gezondheid A principal Houve A principal Houve A principal Houve A principal Houve Houve Engenheiro Ingenieur 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 Piloto 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 Pilote Piloto Pilote Hector 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 Cuidado Zorg Cuidado Zorg Meoambient Milieu Meoambient Milieu Excelent Uitstekend Excelent Uitstekend Bluies Verontreinigen Bluies Verontreinigen Ganhar Winnen Ganhar Winnen Saúde Gezondheid Saúde Gezondheid A principal A principal Hauft A principal Hauft Engenheiro 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 Piloto 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 Wetenschaper. Cientista. Wetenschaper. Anjo. Engel. Anjo. Engel. Anjo. Engel. Anjo. Engel. Exemplo. Forbilt. Exemplo. Forbilt. Exemplo. Forbilt. Exemplo. Forbilt. Soldado. Soldat. Soldado. 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 A futuro. Tucumst. A futuro. Tucumst. Futuro. Tucumst. Futuro. Tucumst. Natureza. Natur. Natureza. Natur. Natureza. Natur. Natureza. Natur. Plantar. Fabrique. Plantar. Fabrique. Plantar. Fabrique. Plantar. Fabrique. Respeito. Airbit. Respeito. Airbit. Local. Plaats. Local. Plaats. Local. Plaats. Local. Plaats. Rosa. Rouse. Rouse. Rosa Roles Roles Cientista Wetenschaper Cientista Wetenschaper Anjo Engel Anjo Engel Exemplo Forebelt Exemplo Forebelt Soldado 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 Futuro Tu comest Futuro Tu comest Natureza Nature Natureza Nature Plantar Fabrique Plantar Fabrique Respeito Airbit Respeito Airbit Local Platz Local Platz Rosa Roles Rosa Roos Tamaño Grote Tamaño Grote Tamaño Grote Tamaño Grote Ha Recycleren 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 Recicleren, reciclar, recicleren, às vezes, soms, às vezes, soms, às vezes, soms, às vezes, soms, usualmente. Usualmente, passavam, verleden, passavam, verleden, passavam. Homem de negócios, zakeman. Homem de Negócios Zaqueman Homem de Negócios Zaqueman Homem de Negócios Zaqueman Diretor Regisseur Diretor Regisseur Diretor Regisseur Diretor Regisseur Programador Programmeur Programador Programmeur Programador Programmeur Programmeur Advogado 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 Advocat Advogado Advocat Tamanho Grote Tamanho Grote Logista Pakhuismeester Logista Pakhuismeester Reciclar Recycleren Reciclar Recycleren Às vezes Soms Às vezes Soms Usualmente Doorgaans Usualmente Doorgaans Passado Verleden Passado Verleden Homem de Negócios Zaqueman Homem de Negócios Zaqueman Diretor Regisseur Diretor Regisseur Programador Programmeur 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 Advogado Advocat Advogado Advocat Sopping 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 Winkel Sopping Winkel Centrum Sopping Winkel Centrum Sopping Mark Tisela Kom, tizela Kom, tizela Kom, tizela Kom, rir Lach, rir Lach, rir Lach, rir Lach Senhor Minheir Senyor Minheir Senhor Minheir Senhor Minheir Karre Jorgen Karre Jorgen Karre Jorgen Jorgen Karre Jurgen Sibonete. Jeep. Sibonete. Jeep. Sibonete. Jeep. Sibonete. Jeep. Lançar. Troion. Lançar. Troion. Lançar. Troion. Lançar. Troen, choro, haulen, banulho, lavai, banulho, lavai, banulho, lavai, banulho, lavai, banulho, lavai, sopping, winkelcentrum, sopping, winkelcentrum, klik, 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 tigela, kom, tigela, kom, rir, lach, rir, lach, senor, mijnheer, senor, mijnheer, correr, jorren, correr, jorren, cibonet, jeep, cibonet, jeep, lançar, troen, lançar, troen, choro, huilen, choro, huilen, barulho, lavai, barulho, lavai, diligente, ijverig, diligente, ijverig, diligente, ijverig, clima, veer, clima, veer, clima, veer, clima, veer, nublado, bewolkt, nublado, bewolkt, nublado, Nublado Névoa Símbolo Símbolo Symbolo 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 Ventoso Vinderig Vinderig Ventoso Vinderig Ventoso Vinderig Bravo Doper Bravo Doper Bravo Doper Bravo Doper Inteligente Knop Inteligente Knop Inteligente Knop Drogo Seco Drogo Seco Drogo Seco Drogo Diligent Eiferig Eiferig Diligente Eiferig Clima Veer Clima Veer Nublado 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 Névoa Mist Névoa Mist Símbolo Dormade 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 Olimade Dormade Cone tóra Inteligente. Knap. Por sorte. Lucky. Por sorte. Lucky. Seco. Droog. Seco. Droog. Nubuloso. Mistig. Nubuloso. Mistig. Nubuloso. Mistig. Nubuloso. Mistig. Nevav. Besneut. Nevav. Besneut. Nevav. Besneut. Nevav. Besneut. Ensolearado. Zoner. Ensolearado. Zoner. Ensolearado. Zoner. Ensolearado. Zoner. Viagem. Reisen. Viagem. Reisen. Viagem. Reisen. Viagem. Reisen. Osmer Atec. Onec. 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 TEMPERATURA 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 TURNARS ACREDITAM 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 VON MEINING ZEIN CALENDÁRIO CALENDAR 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 NUBELOSO MISTER NUBELOSO MISTER NEVAD BESNEUT NEVAD BESNEUT ENSOLARADO ZONER ENSOLARADO ZONER VIAZEN REIZEN VIAZEN REIZEN RÁPIDO SNEL RÁPIDO SNEL SNEL WANEC DE NEV SNEUMAN WANEC DE NEV SNEUMAN TEMPERATURA 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 TORNAR-SE WORDEN TORNAR-SE WORDEN ACREDITAM VON MEINING ZEIN ACREDITAM VON MEINING ZEIN CALENDÁRIO CALENDAR 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 CICLO FITS CICLO FITS CICLO FITS CICLO FITS Honesto EIRLIK Honesto EIRLIK Honesto EIRLIK Honesto EIRLIK Sopa JUP Sopa JUP Sopa JUP JUP GIRSON GIERSON OBER CLASSIC CLASSIC BEGUN Brinde de sol Zonneschijn Brinde de sol Zonneschijn Brinde de sol Zonneschijn Brinde de sol Zonneschijn Soart Geluk Soart Geluk Soart Geluk Sorte Geluk Corredor Loper Corredor Loper Corredor Loper Corredor Loper Svoso Regenachtig Svoso Regenachtig Svoso Regenachtig Svoso Regenachtig Fábola 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 Ciclo Fiets Ciclo Fítes Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Sopa Júp Sopa Júp Girson Ober Ober Gerson Ober Clássico 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 Mon れkk Sl느�ốt Hecking Clássico Corredor Svoso Svoso Pegger Loper Corredor Corredor Loper Corredor Corredor Fábula, fábul, adorável, eric, adorável, eric, adorável, eric, adorável, eric, nascermos, 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 nascerm Dragão Drak 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 Neve Sneu Neve Sneu Neve Sneu Neve Sneu Mezng e Berêct Mezng e Birgit Mezng e Berêct essay Berêct Vur Lua Mann Lua Mann Luh Mann Luh Mann Perigoso, gevaarlijk, friaz, vacancie, friaz, vacancie, friaz, vacancie, friaz, vacancie, friaz, vacancie, erroze, rijst, erroze, rijst, erroze, rijst, herroze, rijst, herderavel, heerlijk, herderavel, heerlijk. Nascermos, reboren, nascermos, reboren, treze, dertin, treze, dertin, dragão, drak, dragão, drak, neve, sneu, neve, sneu, mensagem, bericht, mensagem, bericht. Lua, man, lua, man, perigoso, gevaarlijk, perigoso, gevaarlijk, friaz, vacancie, friaz, vacancie, erroze, rijst, erroze, rijst, partida, wedstrijd, partida, wedstrijd, partida, wedstrijd, convite, nodig uit, convite, nodig uit, convite, nodig uit, convite, nodig uit. Vou falar. Escolher Kishon Aguarde Howden Aguarde Howden Aguarde Houdon Aguarde ometa pressa frete estes restas ebalha ebalha be ebalha ebalha Bé Abelha Bé Masculino Manlidje Masculino Manlidje Manlidje Masculino Manlidje Cultar Forzamelen Cultar Forzamelen Cultar Forzamelen Cultar Forzamelen Partida Wedstrijd Partida Wedstrijd Convite Nodig uit Convite Nodig uit Razão 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 Raiden Como Zoals Como Zoals Escolher Quisian Escolher Quisian Aguarde Houdon Aguarde Houdon Pressa Pressa Ástia Pressa Ástia Abelha Bé Abelha Bé Masculino 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 Manlidje Masculino Manlidje Cultar Forzamelen Cultar Forzamelen Ovo Ei Ovo Ei Ovo Ei Alimentação Fooden Alimentação Fooden Alimentação Fooden Alimentação Fooden Distrito Weck Distrito Weck Distrito Distrito. Wijk. Distrito. Wijk. Queimar. Brondwont. Queimar. Brondwont. Queimar. Queimar. Brondwont. Pintura. Ferf. Pintura. Ferf. Pintura. Ferf. Pintura. Ferf. Objetivo. Du. Objetivo. Du. Objetivo. Du. Objetivo. Du. Igreja. Kerk. Igreja. Kerk. Kerk. Igreja. Kerk. Igreja. Kerk. Lembrar. Onthouden. Lembrar. Onthouden. Lembrar. Onthouden. Lembrar. Onthouden. Kumprimentar. 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 Begroeten. Vriant. Helder. Vriant. Helder. Vriant. Helder Brilhante Helder Ovo Ei Ovo Ei Alimentação Fooden Alimentação Fooden Distrito Weck Queimar Bromdwund Queimar Bromdwund Pintura 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 Objetivo Du Objetivo Doe Igreja Kerk Igreja Kerk Lembrar Onthouden Lembrar Onthouden Kumprimentar Begroten Kumprimentar Begroten Brilhante Helder Brilhante Helder Sombrilhante Sombrilhante Donker Sombrilhante Donker Sombrilhante Donker Sombrilhante Donker Esqueço Vergeten Esqueço Vergeten Esqueço Vergeten Rainha Koningin Rainha Koningin Rainha Koningin Rainha Koningin Liga Leider Liga Leider Liga Leider Liga Leider Rectangelo Rechthook Rectangelo Rechthook Rectangelo Rechthook Rectangelo Rechthook Sepultura Graf Sepultura Graf Spultura Graf Spultura Graf Broe Turkije Broe Turkije Broe Turkije Broe Turkije Otram Otram En ander Otram Un ander Otram Un ander Un ander Milju Mais Milju Mais Milju Mais Milho Mais Querida Honing Querida Honing Querida Honing Querida Honing Sombrio Donquer Sombrio Donquer Esqueço Vergeten Esqueço Vergeten Rainha Koningin Rainha Koningin Lida Leider Lida Leider Rectangelo Rechthoek Rectangelo Rechthoek Spultura Graf Spultura Graf Bru Turquie Pro Turquie Otrum Unander Otrum Unander Milho Mais Milho Mais Crida Crida Honing Crida Honing Quadra Blok Quadra Blok Quadra Blok Quadra Blok Blok Details Deixa de dar Deixa de dar Deixa de dar Construir construção 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 Lavo, canto Castanho, brown Castanho Brown Claro Duidelijk Noite 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 Famoso Berumt Famoso Berumt Famoso Berumt Famoso Berumt Esquerda Links. Esquerda. Links. Esquerda. Links. Esquerda. Links. Em linha rita. Recht. Em linha rita. Recht. Em linha rita. Recht. quadra, bloc, quadra, bloc, detar, leggen, detar, leggen, construir, bauen, construir, bauen, lavo, kant, lavo, kant, castanho, brown, castanho, brown, claro, duidelijk, claro, duidelijk, noit, 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 famoso, berumt, famoso, berumt, esquerda, links, esquerda, links, em linha reta, recht, em linha reta, recht, escritório, kantor, escritório, kantor, escritório, cantor, escritório, cantor, durante, gedurende, durante, gedurende, durante, gedurende, longe, weg, longe, weg, longe, weg, longe, weg, longe, weg, nas proximidades, nabijgelegen, nas proximidades, nas proximidades, nabijgelegen, nas proximidades, nabijgelegen, desejar, bezienthwaardigheden bekijken, desejar, bezienthwaardigheden bekijken, Pesias Bezintwaardigheden bekijken Pesias Bezintwaardigheden bekijken Volte Ronde Volte Ronde Volte Ronde Volte Ronde Sugerir Stelfor Sugerir Stelfor Sugerir Stelfor Sugerir Stelfor Enquanto Tervel Enquanto Tervel Enquanto Tervel Enquanto Tervel Mandar, sturen, impressionar, indruk maken. Impressionar. Indruc maken. Escritório. Cantor. Escritório. Cantor. Durante. Gedurende. Durante. Gedurende. Longe. Weg. Longe. Weg. Nas proximidades. Nabij gelegen. Nas proximidades. Nabij gelegen. Passear. Bezintwaardigheden bekijken. Passear. Bezintwaardigheden bekijken. Volta. Ronde. Volta. Ronde. Sugerir. Stelfor. Sugerir. Stelfor. Enquanto. Tervel. Enquanto. Tervel. Mandar. Mandar. Sturen. Mandar. Sturen. Impressionar. Indruc maken. Impressionar. Indruc maken. Cartão. Pestal. Anseitkart. Cartão. Pestal. Anseitkart. Cartão. Pestal. Anseitkart. Ferrovia. Ferrovia Suposição Látungin Suposição Látungin Suposição Látungin Suposição Látungin Frente Voorkant Frente Voorkant Frente Voorkant Frente Voorkant Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Peugeot Sentir Fulen Sentir Fulen Sentir Fulen Sentir Já Nu Passar Forbêlopen Passar Forbêlopen Passar Forbêlopen Passar Forbêlopen Probêlopen Sentir Segunda Tentame Pobbêlven Vele V зас Forbêlpêlpen Arm, Popt, Arm, Cartão-Postal, Ansicht-Cart, Cartão-Postal, Ansicht-Cart, Ferrovia, Sporver, Ferrovia, Sporver, Exposição, Laten zien, Exposição, Laten zien, Frente, Voorkant, Frente, Voorkant, Enigma, Puzzle, Enigma, Puzzle, Sentir, Voelen, Sentir, Voelen, Já, Nu-en, Já, Nu-en, Passar, Voorbij Lopen, Passar, Voorbij Lopen, Exame, Tentamen, Exame, Tentamen, Popt, Arm, Popt, Arm, Cedo, Fruch, Cedo, Fruch, Cedo, Fruch, Tegar, 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 Porquê? um dot por que um dot por que um dot por que um dot Asia 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 Descobrir Undecken Descobrir Undecken Descobrir Undecken Descobrir Undecken Coração Heart Coração Heart Coração Heart impression Heart Ilha Indiano Indias Indiano Indias Indiano Indias Indiano Indias Historicum Histories 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 Velozes Snell Velozes Snell Velozes Snell Velozes Snell Cedo Fruch Cedo Fruch Tigre Terror Tigre Terror Por 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 Omdat Por Porque Omdat Ásia Descobrir Onde é que? Coração Coração Ilha Eiland Ilha Eiland Indiano Indias Indiano Indias Histórico 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 Velozes Snel Velozes Snel Tipo Sort Tipo Sort Tipo Sort Tipo Sort Imprestar Lênin Imprestar Lênin Imprestar Lênin Imprestar Lênin Act Ácans Bereiken Ácans Bereiken Ácans Bereiken Ácans Bereiken Eutronico, eletronis, 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 cunetares, aamsluiten, cunetares, aamsluiten. Aansluiten Através Door Através Door Através Door Através Door Um negocio Bedrijf Um negocio Bedrijf Um negocio Bedrijf Um negocio Bedrijf Cozinhar Coken Cozinhar Coken Cozinhar Coken Cozinhar Coken Bebida Drinken Bebida Drinken Bebida Drinken Bebida Drinken Periode de férias Vacancy Periode de férias Vacancy Periode de férias Vacancy Periode de férias Vacancy Tipo Soort Impestar Lenen Alcança Alcança Eutronico Electronisch Eutronico Electronisch Cunetar Aansluiten Cunetar Aansluiten Atrevers Door Atrevers Door Un negocio Bedrijf Un negocio Bedrijf Cozinhar Koken Cozinhar Koken Bambida Drinken Bambida Drinken Período De férias Vacancie Período De férias Vacancie Pagar Betalen Pergar Betalen Mudança Verondering Mudança Verondering Mudança Verondering Mudança Verondering Caum Mont Caum Mont Caum Mont Caum Mont Filho Misflukken Filho Misflukken Filho Misflukken Filho Misflukken precisar precisar ordem a fazer compras a fazer compras a fazer compras a fazer compras c hart c forte amarelo pagar mudança verandering cão honte falhou misluken precisar ordem ordem fazer compras vinco fazer compras vinco espaço ram de espaço ram de forte 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 amarelo geu lento longza lento longza lento longza lento longza avião avião vliegtuig avião vliegtuig avião vliegtuig estrangeiro Estrangeiro-me Lírio Lí, Lí Mercado Marked Rico Rijk Rík 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 Pogás Vangst Pogás Vangst Orelha Oor Orelha Oor Ponte Punte Ponte Punte Estude 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 Sobrevivência Overleving Sobrevivência Overleving Rabo Start Rabo Start Juntos Samen Juntos Samen Perdeiros Verliezen Perdeiros Verliezen Seguro Veilig Seguro Veilig Caro Duer Caro Duer Caro Duer Caro Duer Duer Metade Tal V Dent Vicente Vem Comunicar Comunicar ijn Comunicar Comuniceren Comunicar Communiceren Comunicar Communiceren Mover Verhuizing Mover Verhuizing Mover Verhuizing Mover Verhuizing Questão Vraag Questão Fraco 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 Barato Goedkoop Barato Goedkoop Barato Goedkoop Barato Goedkoop Salve Opslaan Salve Opslaan Salve Opslaan Opslaan Frio Cauda Frio Cauda Frio Cauda Frio Cauda Planeta Karo Duro Metade For the half Metade For the half Communicar Communiceren Communiceren Mover Verhuizing Mover Verhuizing Questão Fraga Questão Fraga Fraco Zwak Fraco Zwak Barato Gut golpe Barato Gut golpe Salve Opslam Salve Opslaan Frio Koude Frio Koude Planeta Planeet 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 Esta Esta Noide Final Ele Seu reino, seu reino, seu reino. Dinheiro, Reult, Dinheiro, Reult, Dinheiro, Reult, Dinheiro, Reult. Parece, lijken. Criança. Kind. Criança. Kind. Criança. Kind. Criança. Kind. Tras, 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 Tr Bem, conjunto, reeks, conjunto, reeks, conjunto, reeks, conjunto, reeks, Kulkar, lehen, somente, mit, somente, mit, somente, mit, somente, mit, somente, mit, esta noite, vanavond, seu, heimel, seu, heimel, dinheiro, geld, dinheiro, geld, peres, lijken, peres, lijken, criança, kind, criança, kind, etras, geleden, etras, geleden, perne, been, perne, been, conjunto, reeks, conjunto, reeks, Kulkar, lehen, Kulkar, lehen, somente, mit, somente, mit, empurrar, duwen, empurraat, duwen, empurraat, duwen, empurraat, duwen, Tulskopio Teleskop Telescopio Vai se Naar beneden Vai se Naar beneden Vai se Naar beneden Vai se Naar beneden Brinqued Speelgoed Brinqued Speelgoed Brinqued Speelgoed Brinqued Speelgoed Terra Aarde Terra Aarde Terra Aarde Arde Azul Blau Azul Blau Azul Blau Azul Fotoador Flotter Fotoador Flotter Fotoador Flotter 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 Lade Fora Buiten Lade Fora Buiten Lade Fora Buiten Lade Fora Buiten Nave Spacial Raam de Schip Nave Spacial Rame de Schip Nave Spacial Nave Espacial Nave Espacial Raam de Schip Estranho Frente Estranho Frente Estranho Frente Estranho Frente IMPURAD DUWEN IMPURAD DUWEN TELESCOOP 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 WAISSE NAAR BENEDEN WAISSE NAAR BENEDEN BRINQUED SPELLRUT BRINQUED SPELLRUT TERRA ARDE TERRA ARDE AZUL BLAU AZUL BLAU FLUTUADOR 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 LADO FORA BOUTEN LADO FORA BOUTEN NAVE ESPACIAL RAM NABESPACIAL RAMESPACIAL ESTRANHO FRENTE ESTRANHO FRENTE FRENTE NUVEM VOLK 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 PREJUÍZO VOLK PREJUÍZO VAT PREJUÍZO VAT PREJUÍZO PREJUÍZO VAT PREJUÍZO PREJUÍZO PORCENTO Procento Leve Licht Leve Licht Leve Licht Leve Licht Branco Wit Branco Wit Branco Wit Branco Wit Saltar Springen Saltar Springen Saltar Springen Proprio Eigen Proprio Eigen Proprio Eigen Proprio Proprio Eigen Eigen Proprio Zou Grond Zou Grond Zou Grond Grond Zou Chão, gronto, especial, 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 especial. Pipa, flieger, pipa, flieger, pipa. Flieger, pipa, Flieger, nuvem, Volk, nuvem, Volk, prejuízo, Vat, prejuízo, Vat, porcento, Procent, porcento, Procent, leve, Licht, leve, Licht, branco, Vat, branco, Vat, saltar, springen, Proprio, eigen, Proprio, eigen, Chão, grond, Chão, grond, Especial, 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 Pipa, Flieger, pipa, Flieger, além disso, Ok, além disso, Ok, além disso, Ok, além disso, Ok, Círculo, 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 desenho animável, Desenho animado Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Roche Rots Roche Rots Roche Rots Roche Rots Tesaures Schaar Tesaures Schaar Tesaures Schaar Tesaures Schaar Procurar Zoeken Procurar Zoeken Procurar Zoeken Procurar Zoeken Inprocurar Bedelen Inprocurar Bedelen Inprocurar Bedelen 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 Significaar Gemiddelde Significaar Significar Passport 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 Além disso Círculo Desenho animado Desenho animado Spotprint Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Rocha Rots Rocha Rots Tesouras Schaar Procurar Zoeken Procurar Zoeken Implorar Bedelen Implorar Bedelen Significar Gemiddelde Significar Gemiddelde Disapport Passport Disapport Passport Solitario Eenzaam Solitario Eenzaam Solitario Eenzaam Febre Coortus Febre Coortus Febre Coortus Febre Coortus Gemedium Geneskunde Bremen Geneeskunde Remedium Geneskunde Boarde Board 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 Borte, escorrendo, flui bar, acontecer, rebören, acontecer, rebören, acontecer. Rebören, acontecer, rebören, poema, gedicht, poema, gedicht, engraçado, groper, engraçado, groper, engraçado, groper, engraçado, groper, favorito, 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 e personagem, corroctor, e personagem, corroctor, e personagem, corroctor, slitario, eenzaam, slitario, eenzaam, febre, cortis, febre, cortis, remedio, geneeskunde, remedio, geneeskunde, borda, 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 escorrendo, flui bar, escorrendo, flui bar, acontecer, rebören, acontecer, rebören, poema, gedicht, poema, gedicht, poema, gedicht, engraçado, groper, engraçado, groper, favorito, 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 personagem, carácter, personagem, carácter, torcer, juichen, torcer, juichen, torcer, juichen, torcer, juichen, torcer, juichen, eventu, evenement, eventu, evenement, eventu, evenement, eventu, evenement, eventu, Mês Schuiden Sposa Frau Sposa Frau Sposa Frau Frau, esposa, Frau, ao longo, Longs, ao longo, Longs, ao longo, Longs, importante, Belongreich, importante, Belongreich, importante. Belongreich, importante, Belongreich, sei, somber, sei, somber, sei, somber, obedecer, gehoorzamen, obedecer, gehoorzamen, obedecer, gehoorzamen, obedecer, gehoorzamen, relatório, relatório, verslag doen van, relatório, verslag doen van, relatório, verslag doen van, Segurança Veiligheid Segurança Veiligheid Segurança Veiligheid Segurança Veiligheid Torcer Juichen Torcer Juichen Evento Evenement Evento Evenement Mês Schudden Mês Schudden Esposa Frau Esposa Frau Ao longo Longs Ao longo Longs Importante Belongreg Importante Belongreg Sem Zumbir Sem Zumbir Obedecer Gehoorzamen Obedecer Gehoorzamen Relatório Verslag doen van Relatório Verslag doen van Segurança Veiligheid Segurança Feiligheid Electricum 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 Electric Canto Book Canto Book Canto Book. Canto. Book. Caso. Revol. Caso. Revol. Caso. Revol. Caso. Revol. Facto. Feit. Facto. Feit. Facto. Feit. Sonolento. Slaperig. Sonolento. Slaperig. Sonolento. Slaperig. Estrada. Ver. Estrada. Ver. Estrada. Ver. Estrada. Ver. Tráfego. Ver. Tráfego. Ver. Tráfego. Ver. Tráfego. Ver. Sér média. Ver. Estrada. Ver. Tráfego. Ver. Tráfego. Tráfego. Ver. Tráfego. 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 Tráf VEHICLUM POUCUS ELECTRICUM 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 ELECTRIC CANTO BOOK CANTO BOOK CASO GEVOL CASO GEVOL FACTO FEIT FACTO FEIT SONOLENTO SLAPERER SONOLENTO SLAPERER ESTRADA VERH ESTRADA VERH TRÁFEGO FARQUER TRÁFEGO FARQUER MOTORISTA MOTORISTA BESTUURDER MOTORISTA BESTUURDER VEHICLUM 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 POCUS POCUS WEINIG POCUS WEINIG SOLTA LATEN LATENVOLEN SOLTA LATENVOLEN SOLTA LATENVOLEN SOLTA LATENVOLEN FUMACE ROUK FUMACE ROUK FUMACE ROUK FUMACE ROUK TURU HOGE TURU TODO TODO PRUHAO TODO PRUHAO TODO PRUHAO Cheio Dentista Tomiart Dentista Tomiart Dentista Tomiart Dentista árvore bom árvore bom árvore bom árvore bom importam hrtudum importam hrtudum importam hrtudum importam hrtudum ouvir horen ouvir horen ouvir horen aconselhar adviseren aconselhar adviseren aconselhar adviseren solta laten vallen solta laten vallen fumaça roque fumaça roque manter horen manter horen todo reheu todo reheu cheio ful cheio ful dentista tom de hortz dentista tom de hortz árvore bom árvore bom árvore bom importam hrtudum importam hrtudum ouvir ouvir horen ouvir horen aconselhar adviseren aconselhar adviseren tom de hortz dentista tom de hortz teatruz em